A Federação Capixaba de Futebol de Salão vai ganhando cara nova. Novas competições vão surgindo no ano que vem. De acordo com o presidente da Federação, Arnaud Agostinho, a intenção é resgatar o Futebol de Salão Capixaba e trazer grandes eventos para o Espírito Santo. A estratégia é criar mecanismo onde a gente possa trazer mais parceiros, mais atletas, mais pessoas com vontade e amor para o futsal para fazer o futsal novamente ser a referência do esporte no nosso estado. O novo projeto de futsal para os próximos três anos é fazer campeonatos de âmbito nacional e realizar competições que durem o ano todo, como acontece em São Paulo. A nossa expectativa e a nossa visão não é trabalhar com pessimismo. Então, 20 anos se passaram e serão esquecidos, porque 20 novos anos virão. Com o futsal tendo atletas de ponta, tendo equipes campeãs, tendo seleções campeãs, o nosso trabalho vai ser tornar o Espírito Santo reconhecido no cenário nacional no futsal. Inclusive, colocando novamente time do Espírito Santo na Liga Nacional de Futsal. Pierre, que iniciou sua carreira de jogador atuando no salão, disse que o momento de mudança é agora e que vai fazer de tudo para alavancar a modalidade no estado. Eu tenho certeza que se a gente fizer esse trabalho profissional incentivando a disseminação do futsal no interior do estado, a gente vai ter um estado forte, voltar a ter um campeonato forte e fazer com que as pessoas saiam das suas casas e vão até o ginásio assistir o seu ídolo, o seu atleta local e querer que o seu time da sua cidade seja forte e possa competir de gol para gol com os times da capital. Na minha época, a gente tinha times fortes em Colatina, times fortes em Domingos Martins e Linhares e que jogavam de gol para gol com os times da capital. O atleta ainda relembra quando foi campeão capixaba e até dos jogadores com quem atuou. Foi em 1991, pelo Saldanha, foi um ano que eu fui emprestado pelo Álvares, eu não joguei contra o Álvares, porque é meu time de coração e o meu xodó ficou sendo o Saldanha. Então o time que jogava era Pierre no gol, Dedão, Rochinha, Rafael Calimã e Silvinho. Infelizmente, Rochinha e Silvinho não estão mais entre nós. E ainda formavam o grupo Clebinho, Anterinho, Roney, Fábio, Pandino e os goleiros, Ricardinho e Alex. O treinador era o Toninho Marins. Então era um timaço que a gente formou depois dessa categoria juvenil. Foram todos para o adulto, conseguimos o Hexacampeonato Estadual, ficamos em terceiro numa taça Brasil adulto. Quer dizer, o nosso estado tem material humano sim para produzir time de ponta e eu acho que é isso que a gente espera reerguendo o nosso futsal. É, Ferreiro, o bom tempo do Futebol de Salão do Espírito Santo vai voltar. Agora é torcer para que dê certo. E aí Obrigado.